Ei, calma, 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 ei, calma Tem uma palavra de Deus para o teu coração Ei, não te desespera, calma-te teu coração Em Salmo 46,10, o Senhor diz para ti Aquetai-vos e sabeis que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio Ei, Deus é o teu refúgio Nesta manhã, Deus diz para ti Aquetai-vos e o teu coração Aleluia Ele diz nessa palavra Ele é o Deus que exalta Ele é o Deus que abate Ele é o Deus que levanta Ele é o Deus que alegra Deus está alegrando o teu coração Deus está entrando com providência, ei Calma, não faz besteira não É o tempo da tua vitória Ele é o Deus que abate Ele é o Deus que abate Ele é o Deus que abate Ele é o Deus que abate